Música É aí que nós precisamos entrar num ponto crucial, fundamental do nosso debate. Existe um carbono, uma quantidade de carbono que não pode ser queimada. É aquilo que a gente chama de carbono inqueimável. Veja só, nós temos hoje em dia uma grande quantidade de reservas fósseis ainda de carvão, petróleo e gás. E uma quantidade muito significativa delas já é pertencente às grandes companhias. Veja só o que acontece a cada leilão de petróleo e gás que Fernando Henrique, Lula, Dilma e agora Temer estão fazendo. Cada leilão desse significa privatização do petróleo e entrega do petróleo e do gás para essas companhias. Elas se tornam donas, portanto, de mais estoques de carbono, o carbono contido nos combustíveis fósseis. O que acontece, no entanto, é o seguinte, é que 90% das reservas fósseis que já estão certificadas não podem ser queimadas. Para que a gente não ultrapasse a quantidade de CO2 que nos colocaria num aquecimento global maior do que 2 graus Celsius, nós só temos a possibilidade de queimar 10% do carbono que está debaixo da terra na forma de combustíveis fósseis. Nós precisamos, portanto, de uma grande mobilização social, especialmente das maiorias mais prejudicadas por essa indústria de combustíveis fósseis e mais vulnerabilizadas diante das mudanças climáticas, uma grande mobilização para deter esse processo. Nós precisamos da junção, da associação, da comunhão de indígenas, quilombolas, ribeirinhos e demais comunidades tradicionais, de estudantes, de trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Precisamos, portanto, dessa grande mobilização, dessa grande união para um novo projeto de civilização. São realmente mudanças profundas. Primeiro, o fim da cultura de descarte. Opa, não, peraí, não é esse descarte aí. É esse descarte aqui. Precisamos mudar a nossa matriz energética. Além de abandonar as fontes fósseis das termoelétricas, nós precisamos debater o que de fato é socialmente justo em termos de energia. Precisamos que haja acesso universal à energia, mas precisamos acabar com essa lógica de grandes barragens, energia nuclear e mesmo algumas renováveis, oprimindo o nosso povo, provocando deslocamentos de comunidades e prejudicando as pessoas. Nós precisamos, portanto, de energia limpa e socialmente justa para colocar no lugar. Precisamos de uma revolução dos transportes, que abandone a lógica do transporte individual e motorizado e traga, obviamente, novas possibilidades de deslocamento, transporte de massas, eletrificado, 100% baseado em renováveis e deslocamento ativo. Precisamos, inclusive, de mudanças nos atos alimentares. Sim, a gente está falando exatamente do consumo de carne e principalmente do consumo de carne de animais ruminantes, como o gado bovino. É, ele agradece, o clima agradece, o ambiente agradece, as florestas agradecem. É preciso a gente repensar tudo isso se a gente quiser realmente trabalhar na perspectiva de uma nova sociedade em que clima, água e todos os bens que a natureza oferece e proporcionam sejam, de fato, bens comuns de todos nós e de todos os seres vivos que conosco habitam este planeta. Amém. 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 Amém.